Será que dá pra usar um LED como esse em um ensaio pré-casamento? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, tá interessado? Bora! Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Eduardo Perazzoli, fotógrafo de casamento desde 2008. Esse canal aqui é feito pra fotógrafos que são profissionais ou que queiram viver profissionalmente de fotografia. Aqui não tem enrolação, não tem conversa furada, é feita por um fotógrafo que trabalha no dia-a-dia com o cliente e pode te ajudar muito, eu tenho certeza disso. E se você é novo aqui, considera se inscrever, deixar um like, ativar o sininho, porque isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo de qualidade assim pra vocês também, tá bom? No último vídeo eu falei sobre os meus LEDs pra 2024, quais foram os LEDs que eu escolhi trabalhar esse ano. Se você não assistiu, recomendo que você volte lá e assista também. E um dos LEDs que eu falei foi esse aqui, o Molus X100 da Zion, um LEDzinho bem incrível, super pequeno, super compacto, muito, muito legal mesmo, tá? Um LED que com certeza vai me acompanhar muito esse ano, porque ele entrega muito pelo valor dele. Não é barato, tá? Não é baratinho, mas pelo que ele vale, mesmo assim ele entrega demais. E eu tive a prova ontem em um ensaio pré-casamento que eu levei ele e quis testá-lo, né? Pra saber se ele dá conta de enfrentar luz de sol. Lógico que luz de 3 da tarde é quase impossível, é só um LED. Mas ali, final de tarde, antes mesmo do sol se pôr, eu já consegui usar esse LED aqui. E o resultado vocês vão ver que ficou bem legal. E hoje aqui em casa também chegou essa bateria aqui, ó, da ZG Cine, cara. É uma pancada de bateria, é uma estação de bateria muito grande, tá? Ó, perto da minha mão aqui, por exemplo, ó. Ela é bem legal, bem grande. Ela é digital, quer ver aqui? Deixa eu ligar aqui. Tem um visorzinho na frente aqui, bem legalzinho, ó. Então clica aqui e pronto, ó. Ó, pra conseguir ver ali, ó, 97% de capacidade de carga, né? Olha ali, ó, 97% de carga ainda ela tem. Veio quase cheia, inclusive. Isso aqui é um, digamos assim, é um power bank hiper mega profissional, assim, que vai dar muita energia pros seus aparelhos aí, luz, LED e tudo mais. Então, eu comprei pra usar junto com a Molo X100 aqui, ó, colocado no tripé, preso. Ele tem uma presilha aqui, V-mount, ó. Aqui você pode comprar um adaptador, prender em tripé e tudo mais, fica bem fácil, tá? Tem uma entradinha aqui embaixo, né, pra algumas conexões de energia. Aqui tem saído o USB-C. Aqui tem a DETAP, o DETAP, o DETAP, que é um cabinho que você compra a parte pra ligar aqui no Molo X100 e ele poder chegar em 100% de carga com essa bateria. O Molo X100, você pode usar ele com um power bank normal, USB-C. Só que aí ele trava, tá? Você não consegue usar a porcentagem inteira dele de potência com um power bank normal. Com a bateria desse tipo aqui, junto com o cabo certo, você consegue potência máxima do LED, 100% dele e durante muito tempo, tá? Esse aqui é o cabo que eu pedi a parte pra funcionar certinho essa bateria nesse LED, tá? Vou deixar na descrição do vídeo aqui link, tanto da bateria, quanto do LED, quanto do cabo. Se você gostar do resultado aqui, você vai ter um kit prontinho pra fotografar. E junto com esse LED aqui, no ensaio ontem, eu usei esse difusor aqui da Zion. Essa bolinha aqui, ó, bem legal. Essa bolinha difusor aqui encaixa aqui no LED da Zion. Então encaixa pequenininho, já funciona certinho, tá? É da Zion também esse difusor aqui. E no ensaio ontem, eu usei esse difusor junto com o LEDzinho da Zion aqui, ó. E foi um kit bem legal, bem da hora. Os resultados aqui ficaram bem incríveis. Sem mais enrolação, vamos pra tela do computador. Pro vídeo não ficar muito extenso e repetitivo, Eu só separei quatro fotos aqui, pra você ter uma noção de como esse LED, ele é potente. O sol tava aqui ainda, ó. Eu tenho luz do sol aqui ainda forte, o sol não tinha se posto ainda. E a Priscila, minha esposa, estava aqui perto do casal, com o LEDzinho, ó, junto com o difusor. Bem perto do casal. Vou aumentar aqui o zoom, vou deixar em 200% aqui, ó. 300%, olha só. Tá aqui o LEDzinho, ó, bem perto do casal, Molo X100, com a bateria dele normal mesmo, tá? E com a bolinha difusora. Perceba, muito pela camisa aqui, ó, que ele conseguiu, aqui principalmente aqui em cima, ó, perto do rosto mesmo aqui, ó. Ele conseguiu iluminar o casal, né? Ó, aqui a luz do sol no rosto dela. E a luz no rosto dela, ó, chegou legal, chegou nele aqui também. Então, pra isso acontecer, eu tive que colocar ele muito perto do rosto do casal. E aí eu tenho duas formas de tirar a Pris daqui. Primeira seria, fazendo duas fotos, uma com a Pris ali. Peço pra ela sair da cena e faço uma outra foto, faço a montagem no Photoshop. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui em cima no card. Eu ensinando como é que eu faço essa foto aqui, eu tiro o assistente da cena com duas fotos, tá? Mas hoje em dia eu acabo optando por tirar no Photoshop mesmo, no Photoshop Beta, com inteligência artificial. Então, eu consigo tirar da maneira muito mais fácil, vocês vão ver aqui agora. Primeiro eu edito a foto certinho aqui e aí depois eu tiro com um clique praticamente lá no Photoshop. Aqui uma outra situação, tá? Mesma coisa mais ou menos, aqui eu só tinha baixado um pouquinho mais já. E eu tenho luz bem legal aqui, tô em muito por cento, né? Aqui em 100%. Tenho luz no rosto do casal aqui suficiente. Eduardo, poxa, eu queria um pouquinho mais. Não tem problema, na pós-produção aqui eu termino de chegar. Foi o máximo que o LED chegou. Mais do que isso, eu precisaria de um flash mais potente ali, um AD300 da Godox, um AD200, um AD400. O LEDzinho aqui deu conta do recado tranquilamente, porque eu gosto, tá? Eu não gosto de um LED muito marcado. Eu gosto só de matar um pouquinho da sombra ali. Aqui em outro caso, tá? A Pri levantou aqui o LED mais alto e você perceba que o LED conseguiu iluminar o rosto do casal. A foto tá direto da câmera. Aqui tá o arquivo DNG, que eu já converti pra DNG, mas sem nenhum ajuste, tá? Aqui, um pouco mais tarde, conforme o sol vai escurecendo, né? O sol vai se pondo ali, fica mais escuro. Lógico, o LED acaba ficando mais evidente, tá? Ele aparece mais, porque aí ele dá conta de iluminar melhor o casal. Nessa foto aqui, eu usei a Sony 20mm 1.8. A foto está em ISO 100, 20mm, F3,5 e 1-800, tá? Perceba que tinha bastante luz, né? Mesmo com ISO 100, 1-800, eu consegui usar F3,5. Então, tinha muita luz ainda disponível. Nessa foto aqui do lado, eu já usei umas 50mm, a F1.2 da Sony AGM, mas estava em 2.8, 1-500 e ISO 100. Perceba que eu ainda tenho muita luz disponível, ISO baixinho, velocidade alta. Aqui, ISO 100, 1-500, 2.8, também com as 50mm. Perceba que com a velocidade alta e o ISO baixo, eu matei um pouco de luz ambiente ali, tá? Precisa ficar mais marcado, um pouco mais. Nessa outra foto aqui, foi com a 135mm GM 1.8 da Sony, tá em F1.8, 1-400 e ISO 100. Todas as fotos com ISO 100, bem baixinho, não precisa aumentar o ISO. E mesmo assim, o LED apareceu, deu conta do recado. A gente vai editar as fotos agora bem rapidinho pra vocês verem aqui. E eu vou usar um preset que está disponível pra download no meu canal do Telegram. Tem o link aqui embaixo, entra lá. Tá fixado no topo do canal, tem vários links lá, inclusive esse preset aqui. Preset, Perazole e YouTube. Eu vou usar esse preset aqui, que está disponível gratuitamente no meu grupo do Telegram. Pra vocês baixarem aqui, beleza? Link dos produtos também aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Do LED, do difusor e da bateria que eu recomendo que você compre se você quiser fazer foto em casamento, tal. E precisa de muito tempo de carga. Pra um ensaio pré-casamento, eu usei ali durante 10, 15 minutinhos. Foi suficiente a bateria interna, não chegou nem perto de acabar. Estava em 100% tudo LED e já resolveu ali o meu problema naquele dia. Partindo agora pra edição, o preset, Perazole e YouTube. Apliquei o preset, ponto final. Perceba que ficou bem azulado, tá? Estava em 5.500 Kelvin, luz do dia, tal. Eu vou aumentar o balanço de branco aqui, a temperatura aqui no Lightroom. Pra que o vestido fique branco, tá? A roupa fique branca. Eu vou aqui subindo um pouquinho, ó. Pronto, ó. Já ficou mais tom de final de tarde, ó. A foto ficou, inclusive, muito mais bonita. Vou abrir um pouquinho aqui das sombras, ó. Pra ter um pouco mais de impacto visual. Vou aumentar um pouquinho da vibração das cores aqui. Olha que foto que já ficou incrível, né? Impressionante. Um pouquinho da claridade aqui. E a foto pra mim já tá pronta. Vou adicionar um pouquinho do realce aqui. Ó, vou redefinir ela aqui, ó. Antes. Depois. Foto incrível. É só tirar a Pri, a foto tá pronta. Não tem que fazer mais nada. E eu vou deixar pra tirar ela por último, tá? Vamos editar as 4 fotos aqui. Depois a gente sai tirando no Photoshop que fica mais rápido. Essa foto aqui é a mesma coisa, o mesmo preset. Preset YouTube. Vou abrir aqui um pouquinho das sombras da imagem. Voltar um pouquinho aqui a temperatura pro quente aqui. Ó, vou subir um pouquinho pra ficar mais a pele certinha ali e tal. Ficar bem quentinho. Eu gosto da foto mais quentinha, tá? Posso abrir um pouquinho mais as sombras aqui ainda. Diminuir os realces. E olha só, a foto tá bem legal. Se o azul da roupa dele te incomoda, uma coisa que a gente pode fazer rapidinho aqui, ó. Criar uma máscara aqui, ó. Você vem aqui na máscara, cria um pincel. Deixa aqui em máscara automática, tá? E aí você pode criar um pincel aqui, ó. Abre e fecha colcheio, se você aumenta e diminui aqui, ó. Na camisa dele, ó. Pode pegar na camisa dele aqui certinho, na parte que tá mais azulada aqui, ó. Pega um pouquinho aqui. Aqui embaixo também no reflexo da água, ó. Beleza. A tecla O, você desmarca a marcação aqui, ó. Pra você visualizar, ó. Tira a tecla O, vem aqui em saturação aqui embaixo agora, ó. E diminui. Olha só, pronto, ó. A camisa dele já ficou mais bonita, ó. Aumento aqui um pouquinho a exposição. Prontinho. A foto ficou mais interessante, não ficou tão azulada. Às vezes pode acontecer, por conta da sombra ali, você abrir um pouco, tal. Vem um pouco de azul. Aqui a foto já ficou bem corrigida, bem facinho. Beleza? Próxima foto aqui. Vamos lá. Aplica o preset. Mais nada. Vou abrir um pouquinho aqui das sombras novamente. Voltar um pouquinho aqui a exposição. E, ó, puxou muito pro azul, né? Ficou muito frio. Eu não gosto muito. Aumento aqui, ó. Aumentou. Pronto. Já ficou bem mais legal porque eu gosto, tá? Aumento um pouquinho a claridade aqui. Diminui um pouquinho o realce. Um pouquinho mais de vibração. Um pouquinho mais de cor aqui, ó. E a foto já ficou bem legal, bem interessante. Agora é só tirar a Pri depois no Photoshop aqui e fica tudo certo. Próxima foto. Mesmo preset do YouTube. Eu não vou usar outro. Vou abrir um pouquinho mais as sombras aqui. Aumentar um pouquinho a exposição. E pronto. A foto já tá prontinha. Não tem mais o que fazer. Esse aqui, cara, até consigo tirar pelo próprio Lightroom aqui, ó. Com a ferramenta band-aidzinho aqui, né? Ó. Acho que é só passar por cima aqui, ó. Ele já vai tirar, ó. Talvez nem precise pro Photoshop. Vamos ver? E quase, né? Deu um errinho ali embaixo. Eu posso fazer de novo aqui assim, ó. Se brincar, vai dar certo. Ó. Ficou meio fake ali e tal. Mas ninguém tá sabendo, né, cara? Isso aí é interessante. Porque se ninguém viu antes, ó. Eu consegui tirar sem ter que ir pro Photoshop. Ganhei tempo. Fiz mais rápido aqui. Não tem nenhum problema. Vamos dedicar tempo do vídeo pra outras fotos aqui que precisam mais do Photoshop, tá? Então eu tô aqui. Primeira foto. Segunda foto. Terceira foto. Como é que tira a Pri? Botão direito nas três aqui, ó. Seleciona as três fotos. Botão direito. Editar em Photoshop. Eu tô com o Beta aqui aberto já. Quero pedir pra abrir no Beta mesmo. E vai abrir aqui no Photoshop Beta as três fotos. Ó. Já abriu a primeira. Abriu a segunda. Abriu a terceira, tá? Vamos começar pela primeira aqui que tá um pouquinho mais fácil. Basta você selecionar ela aqui em qualquer ferramenta. Vem aqui, ó. Contorna a Pri aqui toda. Né? Só assistente de luz aí, ó. Contorna a Pri. Quanto mais perto você deixar dela aqui mais fácil, melhor fica o resultado. Tá? Tô fazendo bem grosseiramente aqui. Photoshop não precisa que você coloque bem certinho. Só vou selecionar ela aqui inteira. Pronto. Selecionei. Pega essa barrinha aqui. Tá aberta aqui, ó. Vem aqui em Generative Fill. Clica. E você pode pedir pra gerar só. Não escrever nada. Eu gosto de escrever Remove. Que é pra remover a Pri da cena. Espera um pouquinho. Vai processar. E aí a gente não precisa fazer duas fotos com a Priscila sempre. Priscila fazer a montagem. Acaba sendo mais tranquilo e mais rápido, tá? Ele vai reconstruir o fundo pra gente ali sem nenhuma dificuldade. Ó. Tô fazendo sem corte o vídeo pra vocês verem na prática. Olha só. Tirou a Pri da cena sem eu ter que fazer nada. Deu duas opções aqui a mais. Ó. Essa opção aqui. Essa aqui. E a primeira a gente ficou mais certinha aqui. Ficou bem disfarçado. Mesclei. Peço pra fechar. Salvar. E a foto volta pro Lightroom já editada. Mesmo caso aqui. Basta circular a Pri aqui. Sem nenhum tipo de dificuldade. Pronto. Circulei ela aqui inteira. Bem grosseiramente mesmo. Vou pedir pra remover. Aqui ela do fundo, tá? Aqui tá bem complicadinho. Tá bem perto dela aqui e tal. Vamos ver como é que ele vai se sair. Se ele vai entender, né? Que tem que tirar só ela e reconstruir o fundo. Geralmente acerta. Prontinho. Como num passe de mágica. Já tirou aqui. Ó. Outras opções aqui. Aqui. A primeira ficou melhor mesmo. Beleza. Quem não viu a foto antes. Não tem como saber que tinha alguém aqui. Fica muito bom. Pede pra salvar. Ok. Mesmo caso aqui. Vamos acelerar pra fazer bem rapidinho. Pronto. Circulei a Pri inteira. Mesma coisa. Peço pra remover aqui na barra. Tem vídeo aqui no canal. Onde eu falo sobre inteligência artificial. Tá bom? Tá o link aqui em cima no card. Clica lá. Porque isso ajuda muito no nosso dia a dia. Eu não consigo mais viver sem isso aqui. Sem o Retouch For Me. Ferramentas que me ajudam bastante. Olha só. O antes e depois é simplesmente mágico surreal. Eu posso melhorar um pouquinho aqui. Eu não gostei disso daqui. Não gostei disso daqui. Posso pegar uma ferramenta aqui de preenchimento aqui. Essa ferramenta Remove Tool. E aí simplesmente eu dou um clique aqui. Remove Tool aqui do ladinho. Ó. Dou um clique aqui. Um clique aqui. Que é o reflexo, né? E a foto já ficou perfeita. Sem nenhum tipo de defeito nesse caso aqui. Tá bom? Peço para salvar. Ok. E as fotos voltaram para o Lightroom, né? A versão editada. A versão sem edição. A versão editada. A versão sem edição. Tá bom? Olha só. Então aqui está a foto finalizada. Bonitinha. A foto incrível. Aqui também a foto finalizada. Aqui a foto finalizada. E aqui a foto que a gente nem precisou ir para o Photoshop. E já ficou um resultado bem legal. Lembrando que você encontra o preset para download lá no meu canal do Telegram. E você encontra link desses produtos aqui na descrição do vídeo. Agora eu quero saber de vocês se você curte conteúdos como esse. Se eles te ajudam. Se eles te dão uma luz. Se eles ajudam a ter ideia de novos ensaios. E também sobre equipamentos. É muito legal saber o que vocês estão achando. Para que eu possa me motivar a continuar produzindo conteúdo para vocês aqui. Muito obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. E eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau.